Olá pessoal, sou o Neto Marim, Developer Advocate da equipe de Developer Relations do Google, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como implementar o Sliding Tab, a mudança de uma tab para outra com feedback contínuo, para que o usuário possa ver bem suave como está acontecendo. Você deve ter visto isso no nosso aplicativo do Google Play. Bom, esse aqui é um exemplo de como que vai ficar a implementação, onde você pode ver que o indicador está mudando de uma tab para outra, de forma bem suave, enquanto você arrasta ali de um e para o outro continuamente, então você não tem nenhum travamento ou aparece tela de uma hora para a outra. Bom, para a gente poder começar a fazer isso, o primeiro passo é o layout. Então eu tenho aí primeiro as tabs na parte de cima, com o Sliding Tab Layout, e embaixo o View Page, que é onde vai estar basicamente o conteúdo. Nesse ponto, pessoal, é importante lembrar de colocar o nome completo ali do Sliding Tab Layout, ok? Porque isso é uma classe customizada que vai ser incluída no seu código. Bom, depois disso, eu tenho que fazer um setup em uma certa ordem específica. Essa ordem é o seguinte, primeiro você vai pegar e obter a instância do View Page, e aí definir o adapter para esse View Page. E só aí, né, pegar o Sliding Tab Layout, do nosso layout também, e definir o View Page para esse Sliding Tab Layout, proporcionando assim a comunicação entre os dois. E eu tenho aqui o adapter, e nesse caso você pode fazer o que você quiser, mas o que a gente está fazendo aqui nesse momento é definir o Get Page Title, e é importante você definir esse cara também. Por quê? Esse método é chamado sempre que é preciso definir o título da tab. Então, se você não colocar isso aí, ou colocar uma coisinha incorreta, o título da tab, o nome da tab vai ficar incorreto. Nesse caso, a gente está usando só um título baseado na posição do item. Então, tab 1, tab 2, e assim por diante, tá bom? Então, com isso, você consegue já, com essas classes aí, com essa sequência de experimentação, fazer igual a gente viu no começo aqui do vídeo. Outro exemplo legal, pessoal, é esse aqui, onde a gente vai perceber que conforme você muda de uma tab para outra, o indicador está mudando de cor, né, e ele muda durante a transição, inclusive também a mensagem ali, estava vermelho, depois agora está amarelo, tá ok? E é possível fazer essa transição de forma bem legal, suave, e com feedback contínuo. Bom, o que a gente vai ter primeiro é a definição de alguns dados que eu vou utilizar na sequência para configurar essas tabs, para configurar o separador e tudo mais. Vocês estão vendo aí um título, um indicator e um divider, né? O indicator é onde vai ficar o título da tab, e o divider vai ser o separador de uma tab para outra, tá ok? Você poder guardar isso de forma que você quiser, em outro recurso, em outro arquivo, de forma que você consiga acessar. Bom, e aí o setup é um pouquinho diferente nesse caso, porque a gente está utilizando um outro adapter. Mas, pessoal, se você tem um outro tipo de adapter que você queira utilizar, que você já utiliza, não tem problema. O importante é aí manter também a sequência de inicialização. Bom, e nesse caso, como eu falei do adapter, a gente tem um adapter que é o tab colorizer, onde eu vou sobrescrever dois métodos, que é o get indicator color e o get divider color, né? Então, o indicator vai ficar lá no título da tab, e eu estou usando aqueles dados que eu mostrei no começo, então, por isso, eu estou fazendo o get position, tá? E o divider color também dá mesmo conjunto de dados. Só lembrando que o divider está sempre cinza, mas caso você queira fazer uma coisa mais colorida, fique à vontade, é só mudar lá a posição das cores, que vocês vão conseguir um resultado bem interessante. E aí, o adapter é bem parecido com o que eu tinha mostrado já antes, com a diferença que agora eu estou pegando o título de acordo com a posição também naquele conjunto de dados, ao invés de fazer o título de acordo com a posição. Tá bom, pessoal? Bom, para você ver o exemplo completo e os códigos funcionais, vá até o site que estava aí, o endereço, tem tanto o tab base, que é aquele primeiro, e como o tab colors, você vê como faz a introdução das cores. O link também vai estar na descrição do vídeo, e fique à vontade para testar, testar novas cores, testar layouts novos, deixa a sua aplicação ainda mais bonita. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança